Então, vou contar um caso aqui hoje, que foi um caso até muito engraçado, que todo mundo que eu falo, assim, até o Romin postou essa semana um story lá, comendo oatmeal e falando, tem que ser 12 passas, né, Filipão, e rindo, mas que na verdade foi um caso engraçado, mas foi um caso, foi uma época que eu era muito disciplinado, muito disciplinado, e é a época que acho que eu mais evoluí no Jiu Jitsu, e eu era tão disciplinado que surgiu esse caso aí, que foi o seguinte, eu já tinha lutado o Mundial em 2009, eu tinha 17 anos, e 2010, de faixa azul, e eu perdi os dois primeiros mundiais, e assim, desde quando eu tenho 16 anos, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser atleta, então na minha cabeça já fazia tudo que eu tinha que fazer pra merecer chegar lá e ser campeão, e cheguei lá e perdi, perdi os dois na quarta de final, então nem medalhei. Então, assim, aí foi 2009 e 2010, e 2011, no final de 2010, eu peguei a faixa roxa e botei na minha cabeça que eu tinha que fazer uma coisa diferente, então assim, eu já tinha um contato com o Rominho, porque ele era amigo do meu irmão, daqui de BH, da minha escola e tal, mas ele morava nos Estados Unidos, e admirava muito o Rominho como atleta e tudo, já tinha um contato com ele, ele vivia aqui em casa, mas eu era bem moleque na época, assim, e eu botei na minha cabeça que eu queria seguir os passos dele, ele já era campeão mundial, não sei quantas vezes e tal, admirava ele, e botei na minha cabeça que eu tinha que seguir alguém que já tinha chegado lá, e pedi o meu irmão pra ele mandar uma mensagem pra ele, pra eu ir lá e tal, e 2011, eu fui pros Estados Unidos pra lutar o Pan, cheguei lá umas três semanas antes, pra treinar com o Rominho e tal, ganhei o Pan, e até então eu ia pra Nova York, treinar em Nova York e tal, mas eu queria mesmo ficar em Los Angeles, e depois disso o Rominho falou, pô, não, fica aí, vão treinar comigo até o Mundial, e eu fiquei lá. E na minha cabeça, eu falei, pô, essa oportunidade aqui é a única, eu vou simplesmente fazer tudo que o Rominho fizer, porque o que o Rominho, ele faz, ele é campeão mundial, então, na minha cabeça, se eu fizer, eu vou ser campeão mundial também. E morava junto com ele, e eu praticamente seguia tudo que ele fazia o dia inteiro, comia tudo que ele comia, dormia a hora que ele dormia, acordava a hora que ele acordava, treinava o tanto que ele treinava e tal, e realmente, eu achava que treinava muito, porque lá eu treinava três, quatro vezes por dia, a gente dirigia a cidade inteira, que lá é todo longe e tal, e foi uma época que eu fiquei muito disciplinado, porque o Rominho, ele é exemplo de disciplina, né, só quem conheceu ele essa época aí sabe do que eu tô falando, assim, a ponto de não comer nem sal na comida, mas treino, vivia pra treinar mesmo, psicopata de treino e tal, e eu botei na minha cabeça que eu ia seguir aqui. Então, no início, foi difícil pra caramba, porque eu não tava acostumado a treinar aquele tanto, não comia tão bem quanto ele comia, dormia muito mais do que ele tava acostumado a dormir lá, então foi uma fase que eu tive muita força de vontade, assim, e acabei me acostumando com aquela rotina, que era uma rotina de muita disciplina. E no início, assim, eu falei, Rominho, vou fazer tudo o que você fizer, simplesmente tudo, e ele chegou e falou o seguinte, beleza, foi passando, ó, isso aqui você vai comer isso no café da manhã, você vai fazer isso, o almoço a gente vai almoçar aqui e tal, o lanche da tarde é esse. Aí ele chegou e brincou comigo, era um oatmeal, né, que é a aveia cozida, aí eu falei, ah, oatmeal com uva passas, amêndoas, blueberry e tal, e eu cheguei e perguntei pra ele, não, mas quantas uva passas e quantas amêndoas você coloca no oatmeal? E ele chegou e falou, não, são 12 uva passas e 7 amêndoas. E, na verdade, ele simplesmente botava o que dava na cabeça dele, mas ele chegou e falou isso comigo, e eu tava tão, assim, fissurado que ia fazer tanto esse negócio, que eu acreditei. Então, eu fiquei 3 meses colocando, e eu nem comia passas, nem gostava de passas, mas ele comia passas e era campeão mundial, então eu ia comer passas e ia ser campeão mundial. Então, eu contava todo dia à tarde 12 passas e 7 amêndoas, e colocava no oatmeal. E ele vendo, todo dia ele, eu lá comendo, eu contando e tal, e ele vendo, ele vendo, ele vendo, ele vendo, acho que ele tava, não sei, me zoando mesmo, então, vendo, será que esse menino maluco vai ficar contando isso todo dia mesmo e tal, e comecei a fazer tudo que ele fazia, tudo que ele fazia, inclusive as 12 passas e as 7 amêndoas, e fui campeão mundial peso absoluto na faixa roxa, que foi realmente quando, acho que, foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, mas isso aí é um caso engraçado, né, que, de tão, é, ingênuo assim, né, que ele fez essa, essa brincadeira comigo e eu segui, mas foi, é um exemplo ali, que, pra mim, eu pensando hoje, assim, de, é, um exemplo de disciplina, né, então, acho que a vida de atleta e disciplina não tá junto com a vida de atleta, né, então, foi um momento que eu saí totalmente de mesa no conforto, saí da minha casa, longe da família, namorava na época, e longe dos amigos e tal, e coloquei na minha cabeça que eu ia lá, ia seguir tudo que ele falasse, porque ele já tinha chegado lá, e realmente fiz isso, foi muito difícil, assim, adaptar no início e tal, mas, consegui adaptar e fiz isso, fiquei lá uns 4 meses, seguindo tudo que ele falava, e, é, nessa disciplina, e foi a época que eu mais evoluí o meu jiu-jitsu, né, eu acho que, é, principalmente porque uma das coisas, assim, que eu mais aprendi foi isso, da disciplina, né, então... E quando que ele te contou que ele precisava de seis meses e sete? Ah, pra umas semanas do Mundial, já tinha feito o negócio todo e, e até hoje em dia, assim, ele, ele, a Janaína, né, a esposa dele, morava, é, lá também, e até hoje eles ficam brincando, e aí, Felipão, tá comendo as 12 passas ainda e tal, e, foi isso, foi um, acho que, quando, principalmente, quando você, que é um negócio, algo que você não conseguiu, né, é, tem que ter a disciplina ali, da rotina, do dia a dia, é até isso que eu tenho um negócio que é, 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 é super verdade, verdade, que não adiante, beleza, você tem uma meta grande ali, que é de ser campeão mundial, né, então, mas você tem que traçar, é, metas pequenas e ter, é, o que vai fazer ser campeão mundial é o que você faz todo dia, né, então, se todo dia você treina pra caramba, você come que você tem que comer, você estuda o jiu-jitsu, tanto você tem que estudar, você dorme bem, você faz isso e tal, você faz o que você tem que fazer, é, você provavelmente vai chegar lá e vai conseguir, agora, se toda semana, você mata um treino, é, você, é, inventa uma desculpa pra você, pra você mesmo, não, 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 tô muito cansado, não vou treinar hoje não, porque amanhã eu vou treinar melhor, ou então, às vezes, você tá com uma lesão que você conseguia treinar, mas na sua cabeça, você tá tão cansado, você fala, ah, não, essa lesão aqui é, eu não vou treinar não, você não vai piorar, enfim, tem vários, é, várias sabotagens, né, que você mesmo queria, e que, você, que isso acaba fazendo diferença lá no final, né, então, foi uma experiência muito boa, porque, é, eu não tinha escolha, né, ou eu ficava ali e seguia tudo que ele tava querendo fazer, que foi o que eu me, é, dispus, e ele já sabia o caminho, né, já tinha chegado lá várias vezes, e foi muito bom, aprendi essa, essa, foi onde eu acho que eu coloquei a disciplina no meu jiu-jitsu, né, que, acho que todo mundo fala, 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 mas é realmente difícil de você passar isso pra alguém, né, eu mesmo falo com meus alunos direto, você tem que fazer isso, 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 e toda semana, é, acaba, né, ao meu ver, assim, criando alguma desculpa, assim, que, é, acho que podia ser diferente, então, acho que isso é o mais difícil, né, você planejar algo, é, pequenas metas e, realmente, cumprir essas pequenas metas todos os dias, né, acho que, além dessa disciplina te fazer evoluir muito tecnicamente e tudo vai te fazer evoluir mentalmente, né, você vai ficar com um psicológico ali, vai te fazer evoluir uma confiança muito grande, porque você sabe o tanto que você sacrificou, todo o esforço que você fez e que você tá realmente, é, preparado, que você realmente pagou o preço pra conquistar aquilo ali, então, essas 12 passas aí me ensinaram muito. Eu queria te perguntar isso, assim, então, valeu as 12, valeu as 12, 7, 12 passas? Valeu demais, pô, tô esperando a próxima pegadinha aí, que vai fazer valer a pena. Se você quiser muito alguém e eu achar que esse alguém realmente sabe, ele chegar e falar comigo, você tem que, todos os dias do treino, fazer mil polichinelos antes. Se eu acreditar que esse, seguir isso, realmente vai me fazer ser campeão, por que não? E na época, eu realmente, na minha cabeça, se eu não comesse as 12 passas ali, eu tava sabotando, entendeu? Eu tava trapaceando, tava fazendo alguma coisa, eu tava, isso não, eu fiz uma coisa que não vai deixar. Então, é só um exemplo aí, né, mas tinham várias coisas, assim, que eu realmente não tava acostumado, tô acostumado, né, e que isso, essas pequenas coisas, assim, que eu não tava acostumado, que eu não gostava e que, né, que elas foram me fortalecendo, principalmente, mentalmente. Tchau, tchau.